Oi meus amores, pode entrar. Bom, como vocês já pediram, hoje eu vim trazer pra vocês um tour aqui pelo nosso cantinho, né? Então começando como vocês podem ver aqui pela entrada, vem aqui, vem aqui, da entrada a visão que vocês tem é essa já, aqui o nosso espacinho da cozinha e daí direto pro nosso quarto. Aqui é bem pequenininho, tipo, é quarto, cozinha, a gente vai comprar uma armada, a gente vai fazer uma separação aqui pra ficar mais separada, cozinha no quarto, mas vai ficar bem joia. Bom, aqui a gente colocou a nossa pia, né, como eu já mostrei pra vocês, aí o fogão que a gente tinha ganhado da minha mãe, que eu mostrei pra você que a gente tinha ganhado, aí ele naquele cantinho que eu coloquei, nosso cantinho dos temperos, coloquei todos os temperinhos aqui, os potinhos que a gente tinha comprado pra pôr tempero, aqui eu coloquei a nossa cortina, que a gente também ganhou no chá de aparelho que eu mostrei pra vocês, aqui fica o nosso talherzinho penduradinho, aí do lado a gente já tem a geladeira, que certas pessoas não terminaram de tirar ainda o adesivo, né, da geladeira, o micro-ondas, o nosso grill, e do lado aqui já fica esse armário que a gente guarda as comidas aqui dentro, e aqui fica, tipo, era pra ser no cantinho do café, mas a gente acabou colocando as frutas aqui já, porque tava em cima do sofá, do sofá, do fogão, ele tinha que ficar tirando toda hora, eu resolvi deixar aqui mesmo, e aqui do outro lado, do lado da porta, a gente já tem esse armarinho, que é aonde eu guardo as coisas de vidro, as coisas e tal, se vocês quiserem um tour pra ver tudo que tem dentro do armário, é só vocês me pedirem que eu gravo pra vocês verem, que daí eu pego e gravo pra vocês e mostro tudo que tem, como que eu organizo e tal. Aí, aqui do lado, a gente já deixa a centrífuga, aqui tá um colchoado da cama, que é do jogo que tá na nossa cama, que não tem onde guardar e eu também deixando ali em cima. Aqui tá o vestido de noiva, porque pra quem não sabe eu vou casar, então tem que levar pra lavar e fazer a... mandar diminuir ele. Aí aqui é o nosso guarda-roupa, a gente deixa a TV lá em cima, as ursinhas, algumas coisas que não tem onde guardar. Aí aqui do lado é o meu cantinho, que é onde eu deixo a mesinha, pra quando vem alguma cliente fazer um aqui, aí eu só viro a mesinha e coloco aqui. Aí aqui ficam todas as minhas coisas, tem as maquiagens, coisas pro manicure, tem caneta aqui, aqui também tem coisas de manicure, que eu comprei e não tem onde guardar. Aí aqui ficam todos os meus perfumes, os meus fatões, pincel de maquiagem, todas essas coisas, creme pra cabelo, creme pro rosto. E aqui fica o meu porta-esmaltes. E lá em cima tem aqueles lá, porque não cabem, são os esmaltes novos, né? Então tem onde guardar, eu acabei deixando ali, aí tem chaveirinhos ali atrás, um quadrinho da minha vela do meu aniversário de 15 anos. E aqui tem meus dois livros, o livro da Amanda e esse outro livro, que é o querido Diário Otário. Aí aqui daqui, eu acabei colocando esse tapetinho que também mostrei pra vocês ver no chá da panela que eu ganhei da minha sogra. Coloquei ele, é muito gostoso, aqueles tapetinhos peludinhos. Aí aqui tem a nossa cama, que tá bagunçada, porque a gente tava deitada ali. Aí do lado da cama a gente deixou esse criado mudo, que eu ainda quero pintar ele de branquinho, deixar ele bem bonitinho. Tem uma luminária, e os nossos, ó, e a luminária e esses portas e joias que eu coloquei ali. Aí, seguindo logo aqui do lado do quarto e da porta da entrada da cozinha, a gente tem o banheiro, que é um banheiro bem pequenininho, olha lá, que é um banheiro bem pequenininho, mas é bem gostosinho. Então, eu, como não tenho onde lavar roupa aqui, por exemplo, que tá morando aqui, né? Então eu acabei colocando a marca Lava Roupa aqui, e eu lavo a roupa aqui dentro do banheiro mesmo. Então é assim, ó, nosso banheiro. Ali eu deixo os nossos produtos de limpeza guardados, coloquei esse jogo do tapete que eu ganhei da minha avó, lixinha, e é assim nosso banheirinho, olha, bem pequenininho, mas é bem gostoso. Aqui tem as roupas que eu lavei, que eu tenho que dobrar, que eu tenho que tirar do varal, e a nossa máquina Lava Roupa. Então nosso cantinho basicamente é assim.